Carlos Alberto adiantou demais, rasgou o Jonathan. Vai brigar lá o Carlos Eduardo. Ganhou bem, reclamou ali que foi agarrado pelo Rafael Donato, a falta está marcada. André. Diga, Romulo. E sobre o gol do Bertotto, foi o primeiro dele com a camisa do Jack. Ele veio de empréstimo do Internacional. Foi envolvido na negociação que levou o Anselmo para o time de Porto Alegre. Olha a falta cobrada com rapidez ali, mas não está valendo nada não. Ou estava? Ah, o árbitro assistente tem um impedimento, mas não sei não, hein? Eu diria que sei. Jogada era limpa. Eu vi o lance ali, parecia legal realmente a condição do Rossi.